E aí galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Cleito Oliveira E hoje eu vou passar o passo a passo da coreografia Não se apaixona, da Enric Soloma, o MC de Al Smith Galera, pra quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal Se gostar do vídeo, dá aquela curtida pra ajudar o canal a crescer, tá? Compartilha, comenta aqui embaixo se vocês estão gostando E é isso aí, vamos passar! Então galera, hoje o vídeo tá diferente O vídeo tá invertido, quando eu falar a minha direita, a direita de vocês Quando eu falar a minha esquerda, a esquerda de vocês Acho que isso vai ajudar a facilitar um pouquinho, né? Então assim, arrasta a mesinha da sala, tira o sofá, chama a mamãe, papai, namorado Vem dançar comigo Vamos fazer assim, a gente vai virar pra nossa esquerda E a gente vai fazer Abre, fecha, joga e desce Se fosse de frente Abre, fecha, pra trás e pra frente Na música fica Encostei no bairro funk Quando eu vi ela dançar A gente vai trocar agora, perna esquerda e braço esquerdo Eu tive que chamar Eu tive que chamar Agora é muito fácil Hei, hei, ho, ho Hei, hei, ho, ho Ok? Vamos do início Só lembrando que eu fiz uma montagem Tá? Então a música tá cortada Mas qualquer coisa, o link tá aqui embaixo Vocês vão lá, pegam a musiquinha do vídeo E só dançar Devagarzinho Seis, sete, oito E Encostei no bairro funk Quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Hei, hei, ho, ho Hei, hei, ho, ho Aí vai entrar Requebrando desse jeito É novinha você da Xoch É isso, novinha o gatinho Enfim, vamos fazer Requebrando Desse jeito Novinha você da Xoch Tá? Nessa parte É um pouquinho mais complicada Porque eu Eu entro na voz E depois eu já pego a batida Então eu fico Requebrando Aí vai entrar Ta, 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 ta Ta, 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 pum Só que eu vou comer Algumas batidinhas Requebrando Ta, 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 pum Como é que a gente faz isso? Chuta Pisa, pisa Braço direito Braço esquerdo Aponta E bate Ok? Vamos no início de variável 5, 6, 7, 8 E Encostei num baile funk Quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar Eu tive que chamar Hei, hei Hei, hei, ho, ho Requebrando Desse ta, 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 ta Você, da, show Agora a gente vai pra segunda parte Galera Muito tranquilo Quando a gente marcar a perna esquerda Bateu Quando a gente pisar no chão Ele já vai entrar Hei, hei, ho, ho Hei, hei, ho, ho Esse braço vai ser livre A gente pode marcar embaixo Abre, em cima Em cima Usa, abre Porém, sempre tem que fazer Direita, esquerda Duas vezes Esquerda, direita Duas vezes Tá? Então a gente vai marcar Bateu Hei, hei, ho, ho Hei, hei, ho, ho Perna direita I, a, pum Pum Vou lá embaixo I, marca I, marca Pode botar a mão no chão I, I Ou então pode fazer mais em cima Ok? Vamos mais uma Seis, sete, oito Pum Hei, hei, ho, ho Hei, hei, ho, ho Requebrando Desse jeito Novinha Você dá show Continuando A gente vai fazer agora um básico Vou pra frente Um e Dois e Treze Quatro Cinco E seis Sempre a perna esquerda Tá? O braço a gente vai fazer Abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha Três vezes Seis, sete, oito Abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha Na música fica Desse jeito dá show Desse jeito dá show Desse jeito dá show Aí a gente vai segurar Vai sair com a perna esquerda Marca Cruza Marca Cruza Pisa I, a, olha Mais uma devagar Parei aqui Sete Oito Marca Cruza Marca Cruza Pisa I, a, a Vem com o quadril esquerdo Um Dois Três Quatro Tá? Vamos tentar juntar Cinco Seis Sete Oito Desse jeito dá show Desse jeito dá show Desse jeito dá show Desse jeito dá show Vai não Para Continua E Para Desse jeito dá show Desse jeito dá show Desse jeito dá show Desse jeito dá show Continua Perna direita Cruza o braço Aponto Piso Peito E a gente vai fazer o contratempo Contratempo Só para continuar aquela parte Gostou 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 Eu sei Fiz o contratempo Perna esquerda Um Dois Três E faz a pose de vocês Gente Vamos tentar juntar Primeira e segunda parte Devagarzinho Bem tranquilo Seis Sete Oito E Encostei Num baile funk Quando eu vi Ela dançar Eu tive Que chamar Eu tive Que chamar Rei Rei Ho Ho Rei Rei Ho Ho Rei Quebrando Desse jeito Novinha Você dá show Rei Rei Ho Ho Rei 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 Quebrando Desse jeito Novinha Você dá show Desse jeito Dá show Desse jeito Dá show Desse jeito Dá show Desse jeito Vai no Para Continua E Pum Pum Desse jeito Ei 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 Vai no Para Continua E Pum Pum Gostou 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 Eu sei Então Agora vamos para a terceira parte Essa parte é a melhor A turma doura dessa parte Que é a parte de zoeira A gente fez Gostou 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 Eu sei Aí vai entrar Já que Já que tu gostou Então toma mais uma vez Acho que é isso A gente vai fazer A mesma coisa lá do início A A A A A A Bum Então a música fica Gostou 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 Eu sei Já que tu gostou Então toma Mais uma vez Quer requebra Então toma 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 Aí vai falar Quer rebola Então toma 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 O regular vai ser livre Quer rebola Então toma Perna esquerda Marca Um, dois, três Vamos tentar botar isso na música Sete Oito Quer requebra Então toma 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 Quer rebola Então toma 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 Calma Calma De errinho Pisa a perna direita primeiro A gente vai bater Um, dois, três Perna direita Calma Calma De errinho E O I a gente vai abrir a perna A gente vai fazer um hito Calcanhar Ponta Calcanhar I Vamos fazer isso aqui na música Sete Oito Calma Calma De errinho I Ta 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 Quer 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 Vum Quer 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 Vum O Vum a gente pode olhar O Ugo Vocês já sabem o que é Ugo Ugo girou Eu pulei Esse Vum vai ser livre Então fica Quer 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 Vum Ta Ta A A Marca 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 duas Dois E E E I I I T T T T I E é isso Vamos tentar juntar Do calma Calma De errinho Seis Sete Oito Calma Calma De errinho I Não se afaixona Quer 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 Vum Ta 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 Bum Toma Toma Tam 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 E acabou Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dá aquela curtidinha aqui Meu Instagram vai estar passando aqui embaixo Tá Beijão E até o próximo vídeo Ei Ei Oh Ei Ei Oh E quebrando desse jeito novinha você dá show